Passar o feriado da Semana Santa junto dos amigos, junto da família, é o que a maioria das pessoas fazem. Mas a difusão dessa onda de sobrevivência em canais na internet, também na televisão, com vários programas, trouxe essa questão à tona e muita gente tem priorizado isso. Não só profissionais de segurança pública ou de resgate, como pessoas comuns, como esses que vieram aqui em Minas Gerais, de vários estados do sudeste, para aprender técnicas de sobrevivência. Passaram aqui o dia no mato, montando acampamento, aprendendo a fazer nós, aprendendo a fazer fogo primitivo, aprendendo a colher água de chuva. Várias coisas que, em uma situação extrema, podem salvar a sua vida. A reportagem do estado de Minas vai acompanhar esse curso, passar esse tempo, dois dias, com essas pessoas nesse treinamento. Vamos lá! Eu vou ensinar para vocês a reconhecer, começar a identificar o tipo de cipó certo. Primeiramente, vocês vão chegar perto desse cipó, todo mundo, chega aqui, e vão passar a mão assim, apertando de baixo para cima. O que acontece? Vocês não estão sentindo nenhum espinho. Ele tem essa superfície rugosa e áspera, o que é normal, mas não tem espinho nele. Ok? Esse é o primeiro sinal que pode ser um cipó de água potável. Se ele for de água potável, a água tem que ser docinha. Ela é quase doce mesmo, ela tem um sabor de mato lá no fundo. Se ela for amarga, descarta-se. Pode deixar cair um pouquinho na língua. Se tiver azeda, amarga, tipo aquele que parece ter uma cica que seca a boca, você gospe. Se tiver algum tipo de seiva leitosa, nem experimenta. Já descarta de cara. Eu vou cortar com o facão, estou desferindo o golpe com a mão direita. A minha perna esquerda está retrocedida, porque se eu errar, eu não corro rígido de cortar meu janeiro. Ok? Uhum! Água doce. Boa água. Nossa, fresquinha. Esse cipó tem na região sudeste inteira. Fresquinha, muito boa. Depois da chuvarada, deu para juntar essa lenha toda aqui. Esse aqui é o abrigo. A turma está aqui. O fato é que vocês já estarem comigo, hoje terem comida, quer dizer que vocês já estão, no esquema da sobrevivência, vocês já resolveram o básico, que é o triângulo da sobrevivência. Abrigo, água e fogo. Isso aí era o essencial para o primeiro dia. Conseguimos a comida melhor, hein? Então, depois do dia, vou aqui para a barraca que eu armei. Minha sabona, aqui dentro da minha rede, ali embaixo está a invasão de formigas e vou pegar o turno das três horas da manhã até as cinco. Agora são três horas da manhã e aqui no acampainento de sobrevivência, chegou o meu turno, a vigília do fogo. É a responsabilidade de cada um pegar um turno e manter a vigília, manter o fogo aceso. É o fogo do nosso clã. Aqui cada um, além de sobreviver, ainda é responsável também pela sobrevivência do grupo. Então, por isso, eu não posso deixar a fogueira apagar, que três outros companheiros meus já vigiaram durante a noite aqui. Tomando café da manhã agora. As barracas estão aí, ó. Estão distribuídas aqui nesse morro, entre a vegetação. São coberturas de lona e redes. Galera, é o seguinte, nós vamos começar agora rapidinho a juntar o mato para a gente fazer a última oficina, que era a centralização com a fumaça. Para conseguir esse calor, a madeira tem que estar bem seca. Se a madeira estiver molhada, ela não vai gerar calor o suficiente para queimar as folhas e liberar toda essa clorofila no ar. E você precisa exatamente da umidade presente nas folhas para gerar essa coluna de fumaça do povo bastante. Olha só a fumacinha que está saindo aqui. Isso aqui não funciona, isso aqui não vale como sinalização. Uma fogueira de sinalização tem que ser uma coluna espessa de fumaça, boa o bastante para vencer a cobertura das árvores e ser vista por uma aeronave a uma certa diminuição. Vou pegar uma abraçada dessa e vai jogar em cima, não do lado. Se cair do lado, vai desperdiçar. Aqui é a sinalização, usando fogo e as folhas verdes que a gente acabou de reunir. Passaram a minha, agora vocês vão colocar aqui em cima. Um está na vida, mas assim, mais rapidinho, sem esperar muito tempo. Tirem em cima dessa parte, um pouco. Pode vir, vai lá. Próximo, próximo. Já vai chegando lá, gente. Vai chegar um lá perto. Isso, vai colocando mais aqui do lado um pouco agora, assim, isso. Só para dar cuidado com ele. Aí, assim. Eu procurei mostrar para vocês aquilo que é mais importante e relevante no caso de uma situação de sobrevivência moderna. Que é ter um kit de sobrevivência preparado, conhecer esse kit, deixar avisado com as pessoas. E fazer todo esse preparo técnico que a gente discutiu anteriormente. E possibilitar para vocês perceberem a dificuldade de se fazer as coisas quando você está no meio do mato. A gente tem que agradecer aí São Pedro, a Mãe Natureza, porque a chuva foi na medida, sinceramente, sem... A gente tem que agradecer. Obrigado.